Ai, acorda menina! Gente, Ana Maria Braga que lute porque mais uma vez vou trazer meus convidados para a cozinha, né? Tanto lugar para o Multishow, me botar e me botar onde? Na cozinha. Se eu cozinho com pinto lá dentro, não dá. O que é isso que eu falei? Nada bem. Enfim, apresentadora, né gente? Vem cá meninos! Virei para a luz, Gustavo Mioto. Esse aqui já é velho na minha casa, né? Gustavinho também. Filipinho também tá aqui. Já conhece? E outros carnavais, né? Hoje já na base, exatamente. Vamos lá gente, hoje eu vou fazer aqui picolé de manga. Sabe o que vai gostar? Conhecer os seus votos culinários? Vai ser engraçado. Picolé de manga e de maracujá, né? Enquanto a gente cozinha eu faço algumas perguntas para vocês. Legal. Não, a gente não gosta de colar, então não é gostar. É para engajar, é para engajar. Vem cá gente, qual foi o melhor verão da vida de vocês? Não fale que é isso agora que está comigo, senão eu vou ficar envergonhado. Não, eu tentei não puxar seu saco nesse momento mas é a verdade. Falou assim que matou sua vida. Eu acho que do ano passado assim, do ano retrasado foi o primeiro ano que eu fiz show de Réveillon assim, já com as músicas tocando no Brasil todo. Você sabia cantar tudo. É, eu fiz o Réveillon assim, no Nordeste por exemplo e a gente foi lá e o povo cantando o repertório todo. Aqui foi um verão muito incrível de ver as coisas acontecendo na carreira. para você, Felipinho. Acho que o meu melhor verão, com certeza na verdade o meu melhor verão foi o de 2009. O meu filho nasceu no verão de 2009, dia 11 de fevereiro. Então o verão de 2019 foi o mais incrível da minha vida. Ó, já botei a manga aqui para fazer picolé. Vamos botar agora aqui ó. É, leite de canto. Massa. Bota a metade, tá gente? Então botar por cima daqui sou eu. Legal também, legal também. Caramba, sabe o que eu falo? E vem cá. Me fala aí para vocês. Um rito de verão não esqueciam. Eu lembro certo que tinha um evento lá na minha cidade que era o Carnaval Tu. Aí nesse Carnaval Tu, na primeira oportunidade que eu tive de ir, estava para conhecer estava estourado a paz. Carnaval! Putivão! Da Caldeleite. Aí, para mim assim, ficou marcado assim. Esse sentimento de entrar no Carnaval Tu e escutar essa música em especial. É, o Carnaval. Uma música de Carnaval que marca bastante. Minha pequena Eva, Eva. Porque meu irmão sempre cantava essa música nos carnavais que ele fazia nos bares de Goiânia e tal. E eu sempre fui apaixonado por essa música. Aí hoje eu venho passando nos shows. A gente sempre faz no Carnaval todos os shows, todos os dias, mesmo que fora de época também e tal. Agora eu vou trabalhar com o Já também. Acabou. Não se preocupe. Estrançando, não aprovou minha limonada. Bota aí, Editho. Tá sem açúcar, pô. Salta os cachorros, Zé Fia! Vocês vão amar. Chacau. Tá bom gelinho, né? Gostoso. Gostoso. Vem cá, o que vocês preferem? Espera ou o inverno? Não, eu prefiro. Eu prefiro... Rapaz, eu prefiro o inverno. É. Friozinho, né? Eu acho que é de São João. Não é de São João. Na verdade, ninguém lembra que é o dono que é o inverno. Estou perdido, né? No caso, é do quinto ano ali. É, do quinto ano. Junho, julho. Até novembro tá lá no inverno. É porque lá onde eu moro é calor. E Botuporanga não tem, velho. Botuporanga é verão e inferno não tem. Mas é outro também não tem. É, é igual Goiânia. Então, eu acho que o verão eu curto mais verão porque é final de ano, começo do outro ano e tal. Eu gosto mais. Carnaval ou festa junina? Festa junina. Aí é um empate. Carnaval uma vez. De quatro dias. Mas são só quatro. São João é um mês inteiro. São só quatro que marca. Não, mas o mês inteiro. Nossa carnaval você não lembra não? Será que vai falar aqui agora? Vamos falar aqui então. É isso. Tá gostando agora. Por isso que eu coloquei empate. Não tem briga. Eu gosto de São João. Então tá. Praia ou piscina? Cara, eu não sou muito de água. Não sou muito de tomar banho. Não, tomar banho. Tira do chão e já deita lá. Não, não, não. Eu vou andar na piscina, na praia. Então pra mim, acho que qualquer um dos dois. E vem cá. Picolé ou sorvete? Sorvete. Sorvete ou sorvete? E você? Eu picolé. Ah tá. Vamos bater agora. Que delícia! Não tem uma receita que eu faço aqui que deu certo. É mesmo? Pua! Ah, que bom. Acho que já bateu, né? E antes de oferecer o picolé pra vocês, vou fazer vocês suarem no quadro Bermudas Bergajosas Respostas Suadas. Que é um quadro de verões passados de Multishow, tá? Vamos lá. Então no começo você vai responder, né Gustavo? Você gosta de fugir. O que é que eu tô fazendo, gente? É que você bateu muito pouco, eu acho, não? Ah, não sei. Eu acho que botou muito engraçado. Eu só fiz o que o Multishow mandou, gente. Não pula dessa pergunta não, deixa eu passar. Passa. Passa. Passa isso. Passa, mulher. Tinha que ter botado de pouquinho, né? Enquanto eu mexo na manga aqui, segue-se na praia. O que tem? Já fizeram? Foi bom? Já fizeram e segue-se na praia? Já. Foi bom? Entrou areia no prequito não, gente? Eu não tenho ideia. Não, da pessoa que... Engraçado. Engraçado. Hummm. Engraçado. Torta. Eu nunca fiz, não. Nunca fez? Ah, tem vontade? Cara, não sei. É uma curiosidade, né? É uma curiosidade, né? É uma curiosidade, né? É uma curiosidade, né? É um cara que tava picado no negócio, né? Já deixa até maior. Enxado, né? Enxado. Com a asca, legal, interessante. Palavras de experiência. Você já teve vontade de mandar algum fã catar coquinho? Não. Tipo, sempre tem alguma coisa inconveniente, às vezes, né? Mas não a pode estourar, assim. Eu sou muito sossegado. Mas eu sou muito tranquilo. Eu sou muito tranquilo, assim. Eu sou muito tranquilo, assim. Vontade de mandar catar coquinho, não. Sempre tem alguma coisa, às vezes, que acontece, por exemplo. Que mede o palco e morder. Aí, na hora, você se assusta, assim, e tal. Mas... Sobe e a gente posta, assim, né? Porque, né? Normal. Isso é normal. A gente lutou por isso a vida inteira, né? É. É. São onços do ofício, né? É. Tem que ir lá pra aprender a lidar com as coisas. Todo ponto tem um onço, né? Meu amorzinho, não pode fazer isso, meu amor. Você não acha de coisa de... Vamos lá. Que música chiclete de verão você enjoou? Eu acho um saco. Se você falar que a rebola enjoou só, pra dar uma delícia subir aqui, dá uma fuma na sua cara. E o mundo deve ser pesado, né? Rapaz, né? É a mesma coisa que eu correr de frente no caminhão, né? Rapaz, uma música de... Água, água, água mineira, ó. Nossa. Água mineira, ó. Essa é uma das teatas. Essa é uma das teatas. Mas também... No Carnavacinho de Salvador, quando toca essa música, também, não tem ciclatão, viu? Depende muito do ponto de vista. Olha, teve... Teve psiqueletinha, psiqueletinha, psiqueletinha... Psiqueletinha é uma que deu uma enjoada, né? Saturou, né? Na época, eu tocava numa banda de baile, e pra render o tempo de show, banda de baile, há cinco horas, a gente tocava... Ela durava mais ou menos um super tempo. Era aquela da Liga da Justiça, né? Da Liga da Justiça. Nossa, essa aí é o nome. Essa é a gente falar. Eu também não gosto. Essa aí agora... Eu toquei demais essa música de música na aula. Ah, mas tu nunca sabe a gente, viu? A banda da dona das músicas. Quero só ouvir. Ah, eles lançam outro e tá tudo certo. E do nada aqui o show bota assim, ó. Vou contar a depilação, tá ideia? Do nada? Do nada, sim. Como é que tá... No momento, tá assim, matagal? Como é que sabe? Não, o meu tá... O meu tá... Acabou de roçar. O meu também tá tranquilo, né? Acabou de roçar, acabou de roçar. Roçar é... É, né? Passar o portador de vermelho no capete, né? Ah, tá! Vocês também têm uma gerência mesmo com héteros. Tarrente ao chão. Tarrente ao chão. Depois você manda fotos aí pra eu ver se dá ideia mesmo. Você já recebeu, amor? Já? Gente, agora eu vou mandar no freezer. Você bota de duas a três horinhas até no ponto. Uau! Que legal! Vamos lá! Bota o reloginho pra gente aí, hein? Quem tá, senhor? Ó, ó, ó! Me tremendo, ó! De acertagem aqui. Mas a produção é tão boa! Legal! E não ia deixar vocês provarem aquela sucata, né? Legal, legal. Que legal! Que legal! Ninguém quer, gente. O Felipe fez assim, ó. Não, é a produção que fez, né? Na produção tá tranquilo. E aí? É só puxar, né, Brin? Só puxar! Ah, então que legal! Eu consegui já, hein? E vocês? E aí? O meu é de rosquear. O meu é de rosquear. Vamos lá. Consegui. Vou fazer perguntas agora pra vocês dois, tá? A gente tá com mais perguntas. A gente tá gostoso, cara. A minha pergunta... A produção mandou muito bem. Vamos lá. Filipe Araújo. Você já disse em algumas entrevistas que era uma pessoa romana. Já fez jantar especial pra namorada? Já fiz jantar especial pra Estela. Um cara romântico mesmo. Já fiz algumas vezes. Você já ou... Já ou... Já ou... Você já namorou até uma semana? Não, não. Fazer um mês já. Um mês? Um mês. Eu tava pensando nisso hoje. Passa rápido pro povo. Bola mais pra dentro que tá dentro. Passa muito na cara. Então tá ruim. É pra tá com dois anos. Tem que tá passando ali direto. Passa devagar. O que sai a justa é essa, gente? Fala aqui pra gente. Por que que tá fazendo demorar tanto pra passar o tempo? Eu tô com um ano. Eu tô um ano com a Estela e parece que tem dois meses que eu começo. Aí, ó. Isso é bom, Brin? Isso é bom. Porque o tempo passa rápido. Tudo que é bom passa rápido. Vamos voltar pra você? Se quiser falar de amor aqui, tá bem ok com você. Legal, 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 legal. Inclusive, você acabou de lançar o álbum Mistura, né? Cheio de hits de forró. Inclusive, eu vi antes de todo mundo. Eu já posso guardar, viu? Eu tenho que ficar... Gostou não? Gostou não? É isso, gente. Isso é produção. Pode guardar. Eu tô gostando. Eu tô gostando. Tá bom, meu tá bom. Meu bem legal, meu bem legal. Por que você escolheu esse gênero, Brin? Eu sempre fui muito fã da cultura musical nordeste. E depois que eu comecei a viajar pra lá, comecei a conhecer o mundo que é o nordeste, assim, e me apaixonei ainda mais pela vibe, pela construção das coisas que eles usam na progressão melódica, essas coisas assim. Então, eu sempre gostei muito. E eu sempre gostei muito de misturar os gêneros, assim, de gravar com a galera que não tem nada a ver com o sertanejo, assim. Tô muito fofo, né? E aí, a... É o dentro da cadeirinha do lugar. E aí, a mistura vem pra ser o primeiro volume de um projeto que eu vou misturar com outros gêneros, assim, né? Então, o primeiro ritmo, ser o forró que eu ir com o primo, certamente, assim, fez muito sentido pra mim, por ser a viajava que tava mais próximo, e assim foi. Vamos lá, Felipe! Vocês já começaram o romance pela internet. Tem alguma dica para a galera que tá em casa aí, calhada na quarentena? Claro. Aham. Manda um... Sempre manda um directzinho, assim, pra pessoa que você... Manda um olhinho. Manda um olhinho, manda um olho. Uma hora vai dar certo. Responde o story batendo palmas. É, palminha. Palminha, palminha. Uma hora... Você já fez isso? Eu já fiz. O Alvo responde ao ao. Hoje em dia... Ele responde ao ao. Ao ao. Ao ao. Vamos lá pro Gustavo, agora. Gente, tá assim, porque tá tendo o ensaio do TVZ, que estreou. Já estreou, acho, pra vocês. Como é que é, hein? Eu comecei assim, ó. Sabe aquelas... Baleares do Elton, ó. Que falam tudo em tenda. Eu sou o resto delas. Nós somos, no caso, pelo gingado, onde a gente entrou na seletiva. Não, cara. Então, desculpa aí, cara, gente. O Nelson Danna tá ensaiando. Tá dando show pra vocês. Vamos lá, Gustavo. Gustavo é mais polêmico. Você foi convidado pra participar do Big Brother. Aham. Mas nossa é o convite. Cacete. Está acompanhando o programa, curte assistir. E por que você negou? Cara, eu acompanho assim, pelos Instagrams, assim, né? Da galera que bosta, das notícias e tal. Gustavo é só isso? E, assim, pra falar que eu assisto todos os dias, eu não assisto. Mas acompanho algumas coisas, polêmicas eu vejo e tal. E, assim, pra não ir, o real motivo foi que eu acabei de assinar com o Universal. Então, a gente tem muita programação já pra Fevereiro, assim. Então, pra Fevereiro tá muito em cima, assim, pra eu começar, sabe, eles me ligaram, já era um pouco tarde. Então, tá? Se você fosse um pouquinho por um dia e tivesse que fazer um BBB só de artista de música, o que vocês falaria por quê? Mas, ah, você ia dar música também. Então, o Álvaro tinha que estar. O Álvaro tinha que estar. Tinha que estar o Álvaro. Ah, o Felipe ia gostar de ver lá dentro. Eu ia gostar de ver o Felipe Bello, sabe? Eu ia gostar de ver a Mayara. A Mayara ia gostar de ver lá dentro. Eu queria que não podia estar lá dentro. Ia ser massa ver a Mayara e a Maraísa lá dentro, né? Porque a Maraísa, ela é a mais pegadora, não sei o quê, sem coração e tal. Era romances ligeiros e a Mayara já é mais apaixonada. Então, ia ser massa ver a planta. A Mayara é do Fernando? É do Fernando, é do Fernando. Rapaz. A Marília Mendonça deveria estar também. É, a Marília ia ser a mãe da edição, né? Ia ser a mãe, né? A patroa, assim, da edição, né? Ela ia mandar em todo mundo. Todo mundo ia seguir ela, né? Pra achar a cabeça pra ela. Ia ser engraçado de ver o Henrique. O Henrique e o Juliano lá dentro. O Leonardo. O Leonardo é bom. O Eduardo Costa. O Eduardo Costa. O Marrone. O Marrone é um mito. Babados da internet. O coração balançou quando esbarrou com o canal G no Maranhão. Esbarrou não, né, gente? Ninguém se esbarra num restaurante, não. Com uma mesa pra dois. Não, foi coincidência. Fiquei aí, vou sair pra jantar e encontrar uma pessoa sozinha. Foi coincidência, coincidência. Eu conheço, coincidência. A gente tinha reservado a mesma mesa, no mesmo restaurante, na mesma cidade. Você acredita? Que loucura! Você acredita nisso? Cara, quando é prazer, né? Não, não tem como. O destino é sacaninha. O destino é doidinho? O destino é, olha, sacaninha. Mas e aí? O coração bateu mais forte? Como vocês estão hoje em dia? Nós estamos bem. Nós estamos bem. Nós estamos bem. Ela tá bem? Eu tô bem. Tá trabalhando. Mas lá na sua casinha? Mas às vezes ela não nos lembra. Oi? Como você lembra? Então, lá no Maranhão, lá no Maranhão... Haguejando? O Gustavo tá gaguejando e nervoso, gente. Lá no Maranhão a gente se viu, sim. Foi isso, é. Então pronto, só isso. É. Vamos lá. Filipe, vai encerrar. Como que tá o Jogos Projetos? Como que tá aí? Fala tudo. Então, eu lancei agora uma música, Você Não Vale, com participação da Japinha Conte. Tá muito bem. Graças a Deus, tô tocando bastante. E essa música faz parte do meu novo EP, que tá vindo aí com dez músicas em total. Vai sair quatro agora primeiro, na primeira parte. Na segunda parte vai sair mais cinco músicas. Aí tem a Você Não Vale também. Tem muita música inédita, bacana, vindo por aí. Eu quero dar sempre o Tik Tok, que eu faço. Você faz? Eu faço. Você faz junto comigo? Faço. Você faz também, amigo? Faço. Mas tarde vocês vão vir aqui. Aqui eu não mando meu empresário. O único Tik Tok que eu fiz na minha vida foi com o Álvaro. De dancinha. A gente faz. A gente faz. Pode conferir lá no Tik Tok dos três, tá? Ai, gente. Certamente é sofrência, mas agora sou eu que vou fazer vocês sofrerem, porque o programa acabou, gente. Ah, que tristeza. Mas só esse é um momento pra pedir biscoito pra vocês. Gente, deixa aí nos comentários se tá gostando de mim aqui. Se não tiveram gostando, deixa também, tá? Deixa o seu joinha, se inscreve no canal aí do Multishow. Um beijo.